O que é o campo do brincar? E o nosso encontro de hoje é sobre memória e os retratos da nossa história. O que vamos precisar para o nosso encontro de hoje? Papel sulfite, um bem branquinho. Canetas coloridas, diversas cores, o que preferirem. E fotografias antigas, dessas de quando a gente era pequeno ou do passado. Também peguem aparelhos de celular e bora criar. Agora. Cada pessoa constrói e carrega sua própria história. Nossas histórias são como nossas imagens, pessoais e intransferíveis. Nós somos como as estrelas no céu, que embora se pareçam, cada um possui a sua luz própria. Ou seja, uma história toda diferente. Vamos dar uma espiada pela janela do passado para ver o que tem atrás dela. Quando pensamos em quem somos, sempre teremos que olhar para trás e pensar de onde viemos, onde nascemos, quem são os nossos parentes, onde moramos. Nossas fotografias são registros das nossas histórias, que foram capturadas em imagens. E quando olhamos para essas imagens, podemos contar nossas histórias de vida. As pinturas também são maneiras de contarmos histórias. Vejam como esses artistas registravam as pessoas em retratos. O que podemos perceber de suas histórias e identidades pintadas, registradas? Idade, profissão, gosto. Sentimentos. Sim, o que sentimos existe atrás de uma imagem. Está contado ali. E em um pulo para o futuro, os autorretratos pintados transformaram-se em selfies. Ei, que sentimentos passamos quando nos fotografamos em selfies? Dá uma olhada ali nas fotografias dos seus ancestrais, ou seja, seus parentes antigos, e observem como eles eram, como eram as suas roupas, aonde eles estavam, e observem como é que eles pousavam seus corpos para uma fotografia. Bem diferente, né? E hoje, que gestos fazemos quando nos fotografamos em nossas selfies? O que estamos contando através dessas autoimagens? Agora vamos brincar de produzir um autorretrato. Primeiro, vá até um espelho com as suas canetinhas coloridas e o seu papel sulfite. Se olhe bem na frente do espelho. Feche um dos seus olhos para conseguir contornar bem o seu rosto. Agora, faça o seu esboço. Preencha depois as formas com as cores que você desejar. Ei, divirta-se. Aproveite. E aí, divirta-se. E aí, divirta-se. E aí, divirta-se. Agora, traga uma folha em branco o sulfite e coloque em cima do desenho do espelho. E copie essa sua imagem. Pronto. Temos um esboço completo do seu autorretrato. Se você quiser, você pode parar por aí. Mas, olhe bem para ele e pense nos seus sentimentos, aquilo que você está sentindo agora. Que cores tem? E como você gostaria de se apresentar no mundo? Então, pinte o seu autorretrato criando uma imagem do jeito que você gosta de se apresentar. Quando estiver pronto, pegue uma das fotografias dos seus ancestrais e traga para perto do seu autorretrato. Aproxime. E perceba as diferenças e também as semelhanças. Pensando assim no passado, presente e futuro. Podemos olhar o retrato de Emma Klabin e pensar na sua história de vida. Sua irmã, Eva, teve a mesma paixão de Emma. Colecionar obras de arte do mundo inteiro. Será que elas imaginavam suas casas abertas para que as suas coleções fossem partilhadas com um grande público? É assim que no presente vamos desenhando o que irá se tornar o nosso passado. E somente assim podemos garantir também o que se tornará o nosso futuro. Mas para isso, temos que continuar inscrevendo e narrando a nossa história de vida. Coletivamente, compomos assim uma constelação de memória. O que esse conjunto estelar compõe é o universo inteiro. Nossas memórias compõem a luz de uma multidão e refletem a história da vida humana. E assim ficou pronto. Legenda por Sônia Ruberti